A notícia que movimentou os bastidores do futebol gaúcho essa semana Grêmio contrata Edenilson, que fez história no grande rival internacional Edenilson, é uma boa contratação? Talvez Mas talvez por quê? Porque ele jogou no Inter Irrelevante Porque ele é um profissional Nada tem a ver com ter jogado no Internacional, no Palmeiras, no Flamengo, por ser torcedor do Coritiba, do Bahia Não, quando ele veste uma camisa é um uniforme de trabalho E ele tem uma função a cumprir Função essa que foi assumida num contrato trabalhista assinado Então, por favor, saiam desse passionalismo Nós temos exemplos Vou dar um de um grande profissional Que merece o respeito de todas as torcidas do mundo Tinga Tinga começou no Grêmio Sempre foi assumidamente torcedor do Internacional E dentro de campo Ele deu a vida pelo tricolor Aí ele foi jogado no Internacional Continuou sendo esse profissional Independente de ser o time do seu coração Ah, mas tem uma diferença? Pode até ter Sentimentalmente Mas ali, na disputa da bola Nada mudou Ele se dedicou ao Colorado Como se dedicou ao Grêmio Como se dedicou ao Cruzeiro posteriormente E se dedicaria a qualquer outra equipe Porque ele é um profissional A primeira vista A gente vai levar como piada Poxa O Grêmio só tem olheiros no Atlético Mineiro O Grêmio só contrata gente do Atlético O que é isso? Não serviu no Atlético? Vem para o tricolor Que troca é essa? O que tem por trás dessas transações? Até hoje que eu lembre Pavon veio do Atlético Está indo bem Mas é uma exceção Tardelli não foi bem E outros tantos que eu poderia citar Mas o Grêmio só contrata gente do Galo Estranho, né? Mas, fora isso Que é só conversa de boteco Tem também outra questão importante Que Edenilson O Grêmio está contratando? Edenilson é um grande jogador? Foi Realmente foi E outra Edenilson Edenilson protagonizou Uma das cenas mais ridículas Do futebol gaúcho Ou até mesmo brasileiro Quando acusou Sem provas Lateral esquerdo Corintiano Deu racismo Fez escândalo Deu piti Mostrou que queria prejudicar O rapaz de todas as formas O rapaz foi para a delegacia do estádio Ali mesmo foi julgado Condenado Preso Libertado Porque pagou fiança Sem chance de defesa A delegada Que só faltava vestir A camisa colorada Disse Não Agora esse processo será rápido É só uma questão Protocolar Porque já está provado O ato de racismo Eles acreditavam Numas filmagens Eles acreditavam Na palavra De Edenilson E no final Não deu nada As filmagens Se mostraram Inconclusivas Resultado Se abafou o caso De tão ridículo Que foi Na época Na época O elenco colorado Estava contaminado Por uma teoria socialista De direitos De fazer sinaizinhos Quando fazia gol Ah eles estão defendendo Uma causa Ah eu sou contra Essa causa Eu sou contra o combate Ao racismo Não Só que não se mistura Futebol com política Com ideologia Isso a gente sabe E agora Que Edenilson Vai começar Ser confirmada A contratação A frequentar Os vestiários Do prêmio O que vai acontecer Teremos cultos políticos Depois do treino Teremos cultos religiosos Depois do treino Não pode acontecer Renato Renato está feliz da vida Porque é mais um veterano No time do Grêmio Agora eu estou dizendo Que condeno a contratação Não Edenilson Pode ser Útil ao tricolor Sim Se for O Edenilson Antes Da ideologia E antes Daquela cena Deplorável E jogando mais Do que jogou no Atlético Aí sim Fora isso Aí não dá pra entender O interesse em Edenilson Seria a marca O nome A grife O passado Nada disso ganha jogo Então vamos esperar Contratação Não vem com certificado De garantia Seja bem-vinda Edenilson E mostre a que veio E faça Aquilo Que todos esperam Que você pode fazer E que não seja Mais um veterano Peso morto No vestiário do Grêmio Porque chega Chega Tá demais É muito ex-jogador Uh-oh Vindo para o tricolor É muito Aqui tá virando Um asilo Mas Vamos ver O que acontece Vamos dar uma chance A Edenilson Mas antes de terminar Ciente que o nosso país Está congestionado De parasitas Oportunistas Que adoram Inverter o sentido Das palavras Que adoram Criar narrativas Medonhas Eu quero deixar claro Racismo 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 É Uma baixaria Racismo Demonstra apenas O quão pobre Pode ser Um ser humano A ponto de se considerar Superior Com relação a um semelhante Só por causa De cor de pele Eu Eu não Tenho amigos negros Como também Não tenho amigos Católicos Protestantes Amarelos Judeus Muçulmanos Não Eu tenho amigos Porque eu não Determino Amizade Eu não determino Caráter Eu não determino Índole Por causa de Religião Por causa de raça Por causa de ideologia E aí por diante Racismo Racismo é condenável Como todo tipo De discriminação Não é o que está Em questão aqui Se Edenilson Quer Se sente bem Fazendo campanhas Sobre A ou B Assuntos Que fique à vontade Se quiser fazer Campanha contra o racismo Pode me chamar Que sou parceiro Agora O contrato Que ele pode assinar Com o governo É pra jogar futebol Enquanto o Edenilson Profissional Foi requisitado Ele tem que se preocupar Em jogar bola O resto O resto Que ele deixe Pra sua vida pessoal Então por favor Pilantras de plantão Não venham Com mimimi Querendo distorcer As minhas palavras Querendo Distorcer O que deu origem A esse vídeo Eu estou falando De futebol Eu estou falando De grêmio Eu estou falando De uma contratação Do tricolor E o que eu penso A respeito O que eu penso O que eu penso A respeito Obrigado.